É curiosidade, aqui tem umas esculturas feitas de gesso. Aí eu comecei a olhar aquele negócio ali, eu disse, vou olhar, vou tentar fazer. Aí comecei a fazer, não saiu bem feito a primeira, mas fui continuando. Aí foi aprimorando mais e hoje estão essas peças aqui que vocês estão vendo aí. A madeira é um burana, é uma madeira macia, boa de trabalhar. E não tem risco dela lascar. Eu pego essa madeira e começo a pensar assim, será o que vai sair daqui? Aí eu boto na cabeça umas ideias e já vai desenrolando a obra. Essa santa aqui mesmo, eu peguei uma madeira antiga que tem aqui, que era de uma porta. Essas casas mais antigas, feitas de um burana. Aí eu aproveitei ela e fiz essa imagem aqui. E você usa o que para fazer? Um canivete. Esse aqui, já está meio acabadinho de eu trabalhar com elas, com as peças aqui, olha, o tamanho dele. No começo, quando eu fazia elas, eu pegava e vendia, assim, vendia. Já tem gente até no São Paulo que tem elas, uns parentes meus. Mas por aqui mesmo é devagar. O povo não valoriza muito as obras da gente não aqui. Rapaz, eu faço elas e depois fico ganhando. Pensando assim, será que foi eu que fiz mesmo? Esse negócio. Eu achei incrível mesmo. O cara faz e mesmo você acha que não é capaz. Ainda mais? Amém. 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 Amém.